Revendo os meus guardados encontrei Um bilhetinho dela que eu guardei Dizia mesmo assim, te contarei depois Mamãe sabe de tudo entre nós dois Lembrei-me com saudade das colinhas Que vi um dia o nosso amor nascer E foi como se visse a menininha De olhos verdes lindos de morrer Aquele bilhetinho hoje me faz Lembrar um tempo que não volta mais Dizia mesmo assim, te contarei depois Mamãe sabe de tudo entre nós dois Quem sabe até que a professorinha Um desses bilhetinhos encontrou E pra mamãe daquela menininha Do nosso amor a história revelou Agora que a tristeza é só minha Eu conto tudo o que me aconteceu Não sei onde é que anda a menininha Que se afastou de mim quando cresceu Aquele bilhetinho hoje me faz Aquele bilhetinho hoje me faz Lembrar um tempo que não volta mais Dizia mesmo assim, te contarei depois Mamãe sabe de tudo entre nós dois Mamãe sabe de tudo entre nós dois Mamãe sabe de tudo entre nós dois Mamãe sabe de tudo entre nós dois